Bom, galera, estamos de volta aqui no canal com um vídeo novo e hoje é o seguinte, estamos de volta aqui com o Range Simulator, o nosso simulador de vida de fazendeiro, digamos assim, né, mano? Bom, seguinte, gurizada, hoje... ó, eu já comecei o vídeo de noite, né, mano? Então já teremos que dormir. Bom, hoje a gente tá aqui pra fazer... continuar na construção da nossa fazenda. Quem não viu o vídeo anterior foi construindo essa casa que está na sua tela aí, mano, que é a maior e a mais cara casa do game. A gente já começou logo pela maior casa do jogo, tá? Construímos ela, deu um certo trabalho, saiu caro pra construir essa casa aqui, mas conseguimos construir. Também aí pra quem perdeu algum episódio, construímos o celeiro que tá aqui, tá? Grande na sua tela, eu não terminei aqui de fazer a cerca de fora, Então a gente vai ter que fazer essa parte aqui também. Aqui dentro continuam as nossas duas porcas que eu descobri, ó... Isso aqui é dúvida de muita gente porque muita gente tá comentando nos meus vídeos querendo saber a mesma coisa que aconteceu com essas porcas aqui. Bom, descobri que as porcas não estão bugadas, quer dizer, não sei. Pode ser que esteja. O que eu consegui descobrir até o momento é que porcas a gente não consegue esfolar. Teve gente que matou porca e não conseguiu esfolar. Não sei se é um bug do jogo, se o jogo está bugado em relação às porcas, ou se realmente a porca não dá pra esfolar. Ela só consegue vender ela viva. Mas, um detalhe é que a porca não desespauna. Até agora, essas porcas... Eu vou até dormir, porque já anoiteceu. Olha que bonito que tá o anoitecer do jogo, mano. Um pôr do sol. Bonito, velho. Bom, o que eu descobri é que as porcas não desespaunam. Muita gente veio comentar nos meus vídeos perguntando... Ah, nem deu tempo de dormir ainda. O que aconteceu? Se alguém sabe explicar o porquê que a porca não tá desespaunando. O porco desespauna, a porca não. Então, o que acontece? Eu não sei se é um bug de não... Só o bug de não tá desespaunando. Porque não dá pra esfolar e realmente ela morre. Não dá pra esfolar e aí o certo é ela desespaunar depois de um tempo. E ela não tá desespaunando. Pode ser só um bug isso. Ou pode ser um bug de, de repente, pro desenvolvedor dá pra... O correto é esfolar ela, só que tá bugado. Não sei. Não sei explicar exatamente o que que é. Mas realmente está acontecendo com mais pessoas. Bom, outra coisa aqui que eu preciso mostrar pra vocês é que... Olha só como é que tá aqui a nossa situação. Ó, tivemos mudanças aqui. Vocês podem ver que a nossa família cresceu, mano. Olha quantos porcos nós temos aqui agora. Vários porcos, né? Tivemos aí... A nossa porca deu cria, né? Inclusive eu tive que mudar aqui a posição dos comedouros Por causa de uma coisa também que precisa ser corrigida no jogo, tá? Aqui não é bug. Aqui é correção. Falta, falta, talvez, falta de atenção nos desenvolvedores que eu descobri uma coisa aqui, ó. Bom. Tirei os comedores e bebedores de perto da cerca por quê? Tá vendo? Tá vendo o porco? Tá vendo o porco? Ele sai. Ah, Blake, mas é só botar o porco de volta. É, é só botar o porco de volta. Mas, essa ideia aqui, esse chiqueiro aqui, esse portão, parece que não foi feito pra porco passar, pra animal nenhum passar. Por quê? Porque quando tu abre ele, tu abre os dois lados do portão, olha o tamanho desse portão. O porco simplesmente rejeita de todas as formas entrar. Ele fica driftando. Cara, ele fica assim, ó. Driftando com o portão aberto. Não tem nada aqui na frente dele. E não entra. Ele não é, não consegue. Leva um tempão pra tu conseguir fazer ele entrar. E os porcos que estão dentro, olha o que acontece se eu abrir aqui. Dá ligada? Ó. Tá vendo que os porcos já estão vindo pra cá? Todos esses porcos querem sair. Então, enquanto tu tenta colocar um, o resto tudo quer sair. Eles deveriam mudar a mentalidade dos animais pra não tentar sair. Tu abrir o portão, eles continuam assim, ó. Normal, neutro. Se caso ele venha nessa direção e o portão estiver aberto, ele sai e saiu. Mas não abre o portão, todos os porcos querem sair. Tá vendo? Viram? Esse é um problema. E o maior problema de todos é esse aqui, ó. Você já reparou que não tem nenhum comando pra tu pegar o filhote do porco? Repara. Tem algum botão que tu consegue pegar? Cara, eu testei todos, todos os comandos, todas as teclas do meu teclado. Nenhuma pega o porco. Eu já botei em primeira pessoa, eu não consigo pegar o porco, nem em primeira pessoa. Mano, se alguém conseguiu, sério, comenta aqui, porque eu não sei. Eu não sei. Só o porco grande e o porco médio eu consigo pegar. O porco filhote não tem como pegar. E aí tu vai me perguntar, tá, Blake, o que você quer dizer com isso? Se esse portão abrir e um filhote sair enquanto tu tá tentando colocar outro porco aqui, eu posso estar errado, tá? Eu tô aqui, eu vou corrigir se eu estiver errado. Se esse porco filhote sair aqui, como é que tu vai pegar pra botar ele de volta? Vou dar cinco segundos pra tu pensar aí. É, pois é. Não tem como tu pegar ele. Não tem como tu empurrar ele. Quer dizer, não sei se dá pra empurrar com o carro, mas pelo amor de Deus, né? Tu vai empurrar com o carro? Então, ou eu não sei se é um bug, ou se foi uma falta de atenção dos desenvolvedores com os filhotes de porco, porque não tem como tu pegar ele. Ele saiu, velho, já era. Tu vai ter que alimentar ele aqui fora, vai ter que ficar cuidando pra ele não ir embora, esperando ele crescer, pelo menos ficar um tamanho médio pra tu conseguir trazer ele com a corda, ou esquece aquele porco. Deixa ele seguir o caminho dele e xabau. Então, meu foco hoje, depois de toda essa explicação, debate, tudo aí, é isso aqui, ó. O galinheiro que eu construí. Apesar da grande dificuldade, como eu já comentei também, da montagem da cerca, que é maravilhoso. Essa aqui é uma ideia que revolucionou o jogo. É lindo, amo muito tudo isso daqui aí, só que é muito complicado de botar essas cercas, porque tu não consegue... A cerca tu até consegue ver, ó, o que é o lado de dentro, porque tu vê que aquela madeira ali, ó, que tá cravada no chão, dá pra ver que ela tá do lado de dentro da cerca e não de fora, né? Mesmo assim, é um pouco trabalhoso. Agora o portão, mano, cara, o portão é um parto pra tu enxergar esse x aqui, ó, do lado de dentro, que é o lado correto, né? Ele tem que ficar pro lado de dentro. Porque quando tu vai selecionar aqui, ó, pra construir, olha ali. Me diz se é fácil tu enxergar o x. É difícil de tu enxergar o x, né? Não fica claro pra ti qual o lado que é o lado de dentro, qual o lado de fora. Olha olhando de cima, tu não enxerga direito, mano. É complicado, né? Então isso aí é mais uma coisinha simples que dá pra alterar colocando escrito igual, tipo, lá no Conan, uma série que a gente tem aqui no canal. Quando tu vai colocar uma construção, tá escrito lado externo. Aí tu sabe o que é o lado de fora. Bom, a ideia disso aqui é o maior galinheiro do jogo, galinheiro premium, vocês estão vendo aí, ó. Maior galinheiro premium. Por que que eu fiz isso daqui por fora? Aqui dentro, essa parte aqui, ó, é a parte que abre. Abre duas portas, uma pra cá, uma pra lá. E ali dentro fica os comedores bebedouros. Eu vou deixar isso aqui aberto. As galinhas vão ter acesso a essa área aqui, ó. Vai ter um espaço grande pras galinhas. Não vão ficar tudo aí dentro, que é apertado pras galinhas ficarem ali. E aqui, ó, é a parte onde eu subo pra pegar os ovos ali, ó. Legal, né? Então eu achei válido essa ideia de fazer com a cerca aqui, ó, maior. Fica mais amplo, mais espaçoso pras galinhas. E a gente vai fazer isso aqui hoje. O maior galinheiro do jogo, tá? Então agora que a gente já explicou tudo isso, o que que a gente vai fazer? A gente vai lá buscar tábuas, porque eu já preparei algumas aqui, ó. E a gente vai começar a trabalhar agora. Peraí, deixa eu até ver aqui, mano, se o som da música não tá alto no OBS, rapidão. Rapidão, gente. Eu vou ter que fazer isso só pra tirar uma dúvida. Eu tava falando até agora, quando vê, né? Calma aí, eu consegui? Não, tá de boa. Bom, deixa eu pegar aqui. Vamos colocar tábuas aqui. Eu fiz algumas tábuas aqui, mano. Eu até... Eu acho que eu já tinha tábuas suficientes pra fazer o... Eu acho que eu tenho tábuas suficientes pra fazer o galinheiro. Mas algumas eu tive que gastar, antes de começar a gravar esse vídeo aqui. Construindo o novo bebedouro, o novo comedor ali do... Da parte do chiqueiro, por causa desse lance que eu expliquei pra vocês, mano. Mano, sério, ó. Eu posso até estar enganado, mano, mas eu não vi ninguém. Eu não vi ninguém provar o contrário ainda. Não tem como pegar o filhote do porco, né? Eu não consigo... Velho, eu não consigo nenhum comando, cara. E já comentaram no meu vídeo também a mesma coisa. Se esse cara que comentou tá errado igual eu, então é porque a gente não descobriu ainda o comando. Então, sério, sérião, mano. Se você tem e sabe como é que pega, comenta aí embaixo que eu vou tá trazendo no próximo vídeo. Explicando porque essa dúvida pode não ser só minha ou do cara que comentou. Pode ser de mais gente, tá? E também eu já tô passando a dica porque se realmente for um bug ou uma desatenção aí do desenvolvedor. Né? Eu já tô deixando a galera avisada aí pra evitar... Estresse, porque isso aqui estressa demais, mano. Nossa, Hand Simulator estressa muito, velho. Falar real, isso aqui estressa muito, mano. Parece que não, mas estressa. Esses bugzinhos assim... Meu Deus, a parte que eu fui construir essas cercas aqui... Mano, eu vou ter que construir uma cerca em volta de toda a fazenda. Imagina o estresse que eu vou ter. Provavelmente eu vou fazer isso em live, mano. Que aí eu me descontraio falando com a galera. Olha, olha, olha o porco. Mesmo com o comedouro lá. Olha isso aqui. Mesmo com o comedouro lá. O porco veio parar aqui. Por quê? Porque ele subiu nesse outro porco aqui, ó. Já vou tirar esse comedouro daí. Já vou tirar. Vou botar ele no centro. Vou botar ele centralizado. Eu achei que ele não ia bugar. Nossa, mano. Eu expliquei pra vocês tudo isso aqui. E agora eu vou ter que passar por isso aqui, ó. Olha. O porco não entra. Vocês estão vendo que o porco não entra? Repara. Eu vou abrir os dois portão. Deixa esses porcos saírem daqui. Eu vou abrir os dois portão e vocês vão ver. Vocês viram que ele fica patinando, patinando e não consegue entrar, né? Dá ligada. Olha. Olha. Agora ele entrou. Agora ele entrou. Ufa, consegui. Será que ele entrou mesmo? Entrou. Tá. Temos um problema. Eu vou ter que quebrar esse comedouro aqui e lá buscar comida pra não bugar de novo. Eu vou jogar um pouco de comida fora aqui. Pelo menos agora eu acho que eles não vão bugar de novo, né? Ai. Tamo levando todas as tábuas aqui agora. Vamos embora. Olha ali quando tá tábua, mano. É tábua que precisa, é tábua que chegou aí, ó. Eu nem consigo subir ali, eu acho. Eu consigo colocar daqui lá. Ah, podia, né? Mas agora eu posso pegar daqui, ó. Ah, sério que eu... Ah, só posso pegar de cima. Isso, faz isso aí. Não consigo pegar mais? Ah, o problema é que eu vou ter que ir lá comprar comida agora pros bichos, né, mano? Acabei de colocar comida aqui. Vocês viram que eu botei dois coisas ali? Eu botei agora. Eu nem sei se eu botei no vídeo ou antes do vídeo, mas... Enfim, eu tinha colocado dois coisas de comida aqui. De dois sacos. Que dá 14 dois sacos, né? E já tinha seis só. Ou seja, os bichos comem, mano. É, como eu imaginei. Não vai dar as tábuas aqui, porque eu gastei bastante tábuas ali fazendo... Fazendo... Ó, aqui já tava pronto. Fazendo... Esses comedoros aí, eu tive que refazer um, né, mano? Ou seja, 14 tábuas jogadas fora. É 14 ou 16, nem sei mais, não. Tô perdido. Tá, vou ter que ir lá buscar comida rapidão. Tem gasolina? Tem. Quando eu tiver rico, milionário, eu compro tábua. Pra não ter que fazer. Mas como eu não tô rico e milionário, a gente vai ter que ali comprar ração. Não vai dar pra comprar tábua. Ah, ah, eu poderia trazer já o galo, né, mano? Pra não ter que voltar o galo e a galinha. E deixar eles dentro do... Eu acho que eu já vou trazer, inclusive, até a... Até a comida já pras galinhas, mano. Calma aí. Eu tô com quanto? 1074? Pega um galo. Pega... Uma galinha amarela. Uma galinha branca. Tá, só isso aí. Só duas. Não precisa mais. Pega um, dois, três pros porcos. Três pras galinhas. E é isso aí. Deu 530. Ô, galinha! Vocês podem ficar... Não, não podem ficar aqui não, porque... Vai dar B.O., né? Eu posso botar vocês aqui dentro do celeiro, por enquanto, né? Aí, fiquem aí, ó. Fiquem aí, rapidão. Não vai demorar muito. Já coloco vocês pra cá. Vou deixar vocês aqui com coisinha de comida. Aí, ó. Vocês não vão morrer de fome, né? Não brinquem comigo, mano. Não morram de fome, por favor. De sede, aliás. De fome. Eu acho difícil vocês morrerem tão com comida. Aí. Aí, GG. 14 já tá bom ou não? Bota mais uma. Deixa eu anotá-lo aqui, porque eu quero ver esses porcos ficarem como. Todos grandes e dando filhote. Eu quero ver surubão nos porcos aí, mano. Eu quero muito porco aí pra eu abater depois e vender. Que essa é a ideia, né, mano? É abater e vender esses porcos aí. Os machos, né? Porque as fêmeas, pelo que eu entendi até o momento, não tem como. Tá, peraí. Não, calma aí. Vamos aproveitar e vamos tirar essas árvores daqui, ó. Vamos tirar essas árvores daqui, ó. Essas árvores daqui eu vou tirar. Porque aqui já vai ser a casa do lado, né? A casa grandalhona. A mansão que eu vou fazer. A mansão dos fazendeiros. Ah, tem mais tábua aqui pra fazer, mano. Eu não tinha visto isso, não. Ah, aqui é o macete de gasolina. Coloca a tábua aqui e desliga a serra. Coloca a tábua ali e desliga a serra. Sacou? Liga a serra de novo. Coloca a tábua. Gasta menos gasolina, pelo que eu entendi. Falaram isso, deixa eu ver. Deixa eu ver se tá consumindo gasolina, ó. Não tá. Não, eu acho que tá sim. Eu acho que consome sim, gente. Deram esse macete aí, mas deram o macete errado, hein, mano. Que eu tô achando que consome gasolina sim, mano. É, não faz sentido, né? Não faz nem sentido tu desligar a serra lá e continuar ligada, né? Se a gente for pensar por esse lado aí, nada faz sentido nesse jogo, né? Nada faz sentido nesse jogo. Bom, começa pelo fato de que tu tá largando um tronco ali e tá saindo umas tábuas prontas aqui, né, mano? Isso não faz sentido. Nada faz sentido, realmente, ó. Se eu só matar esses tronquinhos aqui, ó. Que eu já vou derrubar umas árvores também. Ué. Achei que tinha acabado a... Olha que eu já vou levar essas tábuas pras. Vou levando na mão aqui, rapidão. Ainda faz uma boa quantidade de tábuas aqui. Depois eu vou pintar, mano. Eu não sei ainda de que cor que eu pinto o... Essas cercas. Acho que eu vou pintar de um marrom. Um marrom mais escuro. Tipo... Tipo madeira rústica mesmo, né? Madeira mais... Uma impressão mais forte. Porque essa... Aqui tá muito cara de madeira crua. Não tô gostando dessas madeiras dessa cor aqui. Vai ficar muito crua a madeira, mano. Pintado um marrom mais escuro. Eu não vou pintar de vermelho, porque eu... Pintar de qualquer outra cor que não seja cor de madeira mesmo, mano. Fica meio estranho. Fica com cara de fazenda. Fica meio... É, tu vê que o bagulho não é muito... Fica bem artificial, digamos assim. E aí, vai dar madeira aí, né? Tronquinho. Aê, tronquinho. E aí, será que já tem o suficiente pra terminar ali? Eu acho que não. Nem vi quantas eu coloquei aqui, mas... Bom, dá pra terminar a cerca já. Eu vou colocar... Não. Só desliga aí. Pega as tábuas. Provavelmente, quando esse vídeo sair no canal, já tem a outra serra, que é a serra melhor. Que aí eu vou estar com duas serras. Meu plano é estar com duas serras. Bom, vamos lá. Vamos vir aqui. Encosta o carro aí. Aí. Repara que eu tô dentro da cerca. Aí. Assim é mais fácil. E mais rápido, né? Falta quanto? Falta... Trinta e quatro, né? Agora falta trinta e uma. É, vai dar mais umas boas arvorezinhas ali, mano. Vai faltar, acho que umas quinze, depois que eu terminar aqui. Deixa eu ver. Quantas tem? É, faltou, na verdade, dezenove. Beleza. Eu buguei. Ainda bem que o meu carro tava aqui. Porque se o meu carro não tivesse aqui, eu acho que eu tinha ficado preso. Bom, eu vou dormir. Eu vou dormir antes... Antes de qualquer coisa, né? Ah, tem meu colchão aqui. Eu dormo aqui. Vou dormir pra clarear, porque já tá escuro. Já tá com neblina. E ainda escureceu, anoiteceu, né, velho? E agora a gente leva o carro pra ali. Deixa o carro aqui. E vamos começar a capotar... Árvores. Liga aí. Faltava dezenove, né? Acho que tá fazendo de dois em dois. Eu não vi se tá fazendo de dois em dois. Deixa eu tirar a dúvida. Acho que é duas que ela faz, né? Vou pegar agora aqui e vou ver. Um, dois. É. Falta dezenove, então agora faltam dezessete. Duas. Duas. Gasolina vai acabar na próxima. Já? Mentira, tinha gasolina ali, mano. Pô, tinha gasolina ali, hein, jogo? Tá me roubando, hein? Guarda um pouco de gasolina aqui. Quatro. Começando a ficar com cara de fazer isso aqui, né, mano? Ué, eu quero comprar tinta. Não faço ideia de quanto é que tá tinta, mano. Não faço ideia de quanto é que tá uma tinta no jogo. Coloca aí. As tábuas que sobrar dessas aqui que eu vou fazer agora, eu vou botar nas cerquinhas ali na frente do... Dali, ó, porque provavelmente o próximo episódio já é trazendo as vacas, né, mano? Que eu quero trazer vaca pra cá. Pra quê? Pra começar a trabalhar com os derivados do leite, né? A gente pode trabalhar... Eu acho que no momento só queijo, né? Não sei se liberou mais alguma outra coisa, mas... Com queijo a gente já pode trabalhar. E eu vou vender. Por que que é interessante vender? Porque... Fazer essas paradas. Porque lá, na loja de hambúrguer, lá, todo dia tem produtos que tá com valor acima. Às vezes tá com valor... Tá pagando o dobro do valor normal. Então é importante tu ter em estoque. Não vende logo de cara pelo preço que tiver lá. Geralmente eu vejo... De um, dois, três dias passando assim... Eu vejo produtos ficar o dobro do valor. Então vai estocando o produto e vai todo dia lá. Ou sai do jogo e entra no jogo de novo. Que é um método que tem fácil de tu trocar o bagulho que tá na loja. E espera ficar um valor alto lá. Oferecer um valor alto. Aí tu vende. Aí tu ganha mais dinheiro, entendeu? Quanto mais alto tiver lá o X, o valor X dele na promoção. Que ele estiver pagando mais. Mais tu ganha. Então estoca produto. Não precisa vender. Se tu não quiser sair e entrar no jogo de novo. Só deixa estocado. O dia que tiver pagando caro, tu vende. Entendeu? Ah, agora faltou os metais aqui só. Tá, deixa eu colocar isso aqui. Vou colocar essas tábuas aqui. Só pra gente matar aqui também. Aí eu vou ter que ir lá comprar metal agora, tá? Eu tenho cinco metal. Já vou até pegar o metal aqui. Tenho cinco metalzinhos aqui, ó. Humildes cinco metalzinhos. Isso aqui eu fiz, ó. Esse galinha ali porque era tutorial, tá? Não quer dizer que eu vou deixar ele ali. Eu vou tirar ele dali depois. Galinha também é uma boa fonte de lucro. Da própria galinha. Galinha em si. Galinha. Se tu... É que elas proqueiam... Dá muito pintinho com o galo ali. E aí veio... Meio que vira uma infestação de galinha e galo. Tu pega... Igual eu fiz. Eu comprei um galo e duas galinhas. Olha como é que vai tá nos próximos episódios. Aquilo ali vira uma infestação, mano. Lota de galinha. E aí tem que cuidar até... Ó, tem um bicho ali que eu podia matar. Tem que cuidar porque às vezes começa até a lagar o jogo. Não importa se o seu PC é o PC da NASA. Vai lagar porque o próprio jogo não aguenta. Essa quantidade. Aí o que acontece? Tu pega e vende. E aí eu já fui lá e já saí com 4, 5 mil só de vender galinha. De tantas galinhas que tinha. 500 conto 50 metal. Eu preciso de... 1, 2, 3, né? Ah, tá aí. Pronto. Agora eu guardo o resto do dinheiro pra comprar mais porcos e ração. Investe em porco e ração, porco e ração. E aí chega uma hora que a gente tá... Cagado de porco e ração e... De porco lá. A gente abate e vende. E já era, né, mano? Na hora que eu fazer a minha primeira venda de porco, a gente compra quase tudo que precisa comprar no jogo. Por isso que eu não tô com pressa, mano. Pra não... Quando eu sinto assim, ó. Quando eu sinto que já era. Mano, eu já tenho dinheiro pra tudo. Não tem mal o que fazer. Aí só depois, quando vem a atualização, pra ter o que fazer, né? Senão perde a graça, mano. Aí chegamos no rancho. Pra finalizar agora a construção do galinheiro premium. O maior galinheiro do jogo. Eu não tenho pretensão de fazer mais galinheiro. Acho que não precisa. Acho que um só já tá de boa. Um galinheiro só tá mais do que bom. Porque isso aqui vai ficar lotado. Até pelo tamanho, né? Pelo tamanho do espaço aqui cabe... Cara, cabe galinho o suficiente pra travar o jogo. Olha aqui. Às vezes já tá dando umas quedas de frame do nada. Aí. Ah, o galinheiro dá pra pintar, hein? Ô, galinheiro dá pra pintar. Vou pintar o galinheiro de vermelho pra combinar com o celeiro. Dá pra pintar o galinheiro, mano. Olha que da hora que ficou o galinheiro, mano. Ô, esse galinheiro aqui é diferente do que era antes. Quer dizer, ele é a mesma moldagem, mas... Ah, isso aqui. Será que as galinhas passam por aqui? Não, vou deixar aberto. Aqui é onde ficam os ovos que eu falei, ó. E aqui embaixo tem que instalar os... Ah, eu devia ter guardado as tábuas, mano. Porque eu preciso colocar aqui, ó. Quer ver, ó? Se liga. Onde é que é? Eu não teria que... Ah, peraí. Como é que funciona o... Não era pra ter um bagulho aqui pra aparecer direto? Eu acho que eu tenho que colocar... Cara, não faz sentido eu colocar isso aqui. Qual é que é o comedouro das galinhas? Isso aqui? Água vai ter que ser aquele ali, né? Ah, vai ter que ser esse daqui, ó. Vai ter que ser esse pequenininho. Ah, mas aí se é esse pequenininho aqui... Ah, então eu vou colocar aqui. Eu não sabia. Vocês viram, né, que eu falei que o comedouro e o bebedouro das galinhas ficavam ali. Pra te ver que eu nem sabia, mano. Tá, e aqui eu posso colocar água também? Será que eu posso colocar água aí? Vamos fazer o teste? Vou construir e vou ver se eu consigo colocar água. Seis tábuas, né? Beleza. Eu vou construir pra ter certeza. Antes. Me dá aqui. Vamos fazer tábua ali. Seis tábuas, doze tábuas. Se der, eu faço... Dois pra cada. Dois de comida e dois de bebida. Aí, se eu precisar, eu tenho que botar aquele outro lá, né, mano? Se você não der, eu tenho que botar aquele grandalhão mesmo que tá dos porcos. Não tem outro, né? A não ser que eu bati balde. Mas aí, balde é zoado, né? Descobrindo junto com vocês aí, mano. Jogando e aprendendo. Essas novidades aí. Isso aqui é novo no jogo. Eu não sabia que... Bora, filho. Termina nossas tabunhas aí. Limpamos essa área aqui, né? Tava cheio de árvore que a gente depenou. Caraca, olha o que eu já fiz aqui, mano. As árvores já estão começando a ficar longe. Aí, será que essas árvores pequenininhas viram árvore grande? Eu acho que não, né? Acho que é só... Só pra dar uma diferenciada mesmo. Caraca, meu carro entrou debaixo da terra, mano. Caraca, os porcos já estão crescendo, mano. Olha aí, já não tem mais porco filhotinho mais, hein? Não tem mais porco filhotinho mais não, hein? Agora os porcos já não bugam mais. Agora já tem como pegar todos. Fazer o teste agora. Cara, eu tô torcendo muito que dê pra botar água ali, mano. Quem já fez já deve saber, né? Eu não sei ainda. Vou fazer o teste agora. Fiz um. Vai passar água lá. Aquele ali tá vazio. Aquele galão tem que jogar fora. Pega aí. Olha o porco lá em cima do bagulho, mano. Que porco safado, velho. Deixa eu ver. Dá, mano. Água e ração. Dá pra botar água. Aí ele cabe 7 litros só. É, galinha não toma tanta água, né, mano? Ele dá, mano. Então, por enquanto, eu vou botar só um pra... Um água e um... Um água e um comida. Pra agora, né? Pra agora. Depois eu vou botar mais. Eu boto mais um pra cada. Ah, legal, velho. Gostei, mano. Eu acho que até ficou mais bonitinho assim, hein? Mas na moral, ficou bonitão assim, na verdade. Deve... Deve dar só um saco de ração aqui também. Talvez eu tenha que realmente colocar mais depois, hein? Mas pra esse vídeo aqui, tá bom. Não sai, galo. Fica aí, fica aí. Fica aí. Já fica duas tabuinhas aí. Vou pegar comida aqui. Comida é o que eu mais tenho medo, mano. De eles morrem de fome. Aí, coloca aí. Beleza, tá cheio. Mano. Feito o carreto. Fizemos o galinheiro mais caro do jogo. O mais bonito, na minha opinião. Olha que bonito que ficou esse galinheiro, mano. E agora só... Olha ali. Vai nascer filhotinhos aqui, mano. Olha os dois... Os dois novinhos aí, ó. Os dois novinhos estão... Ih, vai ter coisinha aí, hein? Os dois novinhos ali estão no grau. Agora é só aguardar que vai ter filhote aí. Mais filhotes. No próximo vídeo a gente já vem com mais filhotes. E, ó... Sobral nesses porcos aí pra... Ah, peraí. Deixa eu ver quantas fêmeas nasceram aqui dos filhotes. Olha quantos machos a gente tem agora. Fêmea. Fêmea. Macho. Dois machos. Não, aqui é fêmea. Um macho. Isso aqui é fêmea também, né? Nossa, tem um macho. Dois machos aqui. Cara, todos os filhotes deram... Todos os filhotes nasceram fêmea. Todos os filhotes são fêmeas, mano. Só tem o macho que já tinha e o macho que eu comprei. Serião. Nossa, mano. Tá brincando, é tudo fêmea, olha aí. Fêmea, 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 fêmea. Aqui é o macho, esse aí. E o macho que eu comprei lá. Caraca. Aí, talvez a fêmea só dê... Eu não sei como é que faz pra bater a fêmea, né? O lance é aquele que eu falei pra vocês, mano. Não sei como é que é. Bom. Missão concluída. Agora só falta pintar. Não vou pintar agora, né, mano? Porque eu devo fazer um vídeo aí pintando tudo isso daqui. Essas cercas aqui também. Eu devo pintar tudo de marrom. Então, nosso galinheiro tá pronto. Olha lá, a galinha já tá lá no grau, ó. Em cima do bagulho da ração. Cara, ficou legal. Eu gostei disso aqui, hein, mano. E a nossa fazenda tá crescendo, olha aí, ó. Galinheiro. Chiqueiro. O celeiro. Nossa casa. Bom, galera, eu fiz um pequeno corte aqui porque eu tinha finalizado esse vídeo e eu não tinha pintado ainda o galinheiro. Ele tá aqui atrás do meu personagem. Tô fazendo meio que um mistério aqui porque eu fui lá, mano. Só de curiosidade, eu fui lá na loja. E comprei tinta, ó. Eu vou mostrar aqui o chiqueiro como é que tá, ó. Eu ainda não terminei de pintar. Faltou só uma cerquinha. Mas eu pintei, ó, a madeira de uma cor que eu tinha falado aí no vídeo, ó. Que é o marrom mais escuro, ó. Eu devo pintar todas as madeiras dessa cor. Eu acho que fica melhor do que aquela cor ali meio patê, meio sei lá, mano. Meio, sabe? Sem sal. Aí eu devo pintar dessa cor aqui as madeiras. Eu acho que ficou legal. E agora... Deixa eu ver cadê o meu carro. Meu carro tá aqui, ó. Ó, eu comprei algumas tintas aqui. E olha como é que ficou. Ó, aqui eu já pintei tudo também. Olha como é que ficou o galinheiro, mano. Eu pintei ele das mesmas cores do celeiro, ó. Ó lá. Ficou em vermelho. Aqui não tem... É que assim, gente. Não tem... Eu queria botar a escadinha branca. Não tem como, tá? Se eu clicar aqui, eu pinto tudo de branco. Tudo. Tu clica aqui, ele pinta tudo que tá em vermelho. Eu cliquei uma vez só, ele pintou tudo isso de vermelho. Aí ficou as outras paradas que dava pra pintar de outras cores. Que era as janelinhas, as portinhas. Os bagulho de comida ali eu pintei de branco também, ó. Talvez eu ainda mude esse vermelho pra um vermelho mais escuro. Meio... Meio isso aqui, ó. É que não vai ficar com esses detalhes aqui arranhado de velho assim, descascado. Não tem como fazer, infelizmente. Mas tá aí. Tá pronto aí o galinheiro. E depois eu tenho que trazer mais um pouquinho pra terminar de fazer essas cercas aqui. Agora sim, mano. Agora o nosso galinheiro tá pronto. Quem curtiu, deixa o like. Comenta aí embaixo. E até o próximo episódio de Rens Simulator. Valeu! Tchau, tchau.